Tô chegando aí, pontuação tô chegando Ele vai no azul, é muito covarde, cara Ele é nível 10, veio em mim que eu sou nível 6 Aí não conseguiu nada comigo, tô passando dele, ó Já tô 500 pontos já, daqui a pouco eu alcanço ele Ele vai no azul Vou pegar, mano, não adianta Faltar me matar, mano, só o que falta Faltar me matar Ora, filho, entrou no carro Caraca, o cara tá do lado do carro e vai no carro da frente Meu Deus do céu O que pode? Beleza Ah 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 O que é isso? 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 O azul tá onde, cara? Caraca! O azul foi lá pro outro lado O sacanagem é ele, eu vou de helicóptero Tá de sacanagem esse jogo, cara agora eu te falo pra que o cara entrou online pra jogar contra pra poder no final das contas fugiu pra um mapa que não tem arma que o mapa escolhido foi esse primeiro mapa pra que pra que o cara entrou online cara pra que o cara não fica jogando offline e se divertindo na cidade, bota macete pra polícia não encher o saco e fica lá jogando no modo offline entra no modo livre, no modo livre ninguém vai matar ele, se matar também não vale o ponto pra que cara, responde pra mim aí bota o modo contra e o cara fica fugindo vou aterrorizar ele vou ter que aterrorizar ele tava perdendo pro azul pro azul pra aquele outro cara que tava lá eu nem fui em cima desse cara aí, nem fui aí o que acontece aí o cara, já viu que o outro cara saiu soltar nós dois porra, se não aguenta comigo sai do jogo também né mas não, ele quer ficar até cinco mil pontos eu vou ter que perseguir ele o dia todo até cinco mil pontos imagina só vou dar um susto nele dá um susto nesse candango dá um susto nesse candango tá onde ele tá logo aí na frente tá logo aí na frente susti nele tá vindo de sniper ah que mole que eu dei agora ah que mole que eu dei demora porque pega uma sniper cara descia no prédio valeu boneco se joga no mar que é mais fácil tá andando tá subindo por onde tá na loja né o viado ah que tô ligado só que aí eu me exponho né não é não pô tá de sacanagem eu fiz eu atravessar ele aqui pra poder dar um teco nele e matar ele pô pelo menos ah é né sai sai quero passar ué qual foi tem que ser de longe pra não se cortar entendeu meu cara pô tá de sacanagem fez eu atravessar um mundo pra ir atrás dele mano pra ele chegar aqui dois tequinhos e cair que isso mano ai meus coelhos como vocês me irritam vocês fazem eu procurar entendeu vai comandante comandante amilton comandante amilton comandante amilton estamos decolando olha esse candango lá espero que ele fique naquele mapa lá mano espero que ele fique naquele mapa o cara quer fugir pra outra cidade vai pro gta 5 então ele tá aqui ó a filha da polícia vou sair do jogo não dá não vai ficar fugindo o jogo todo mano você pode até fazer 5 mil pontos porra não vale a pena não ficar aqui seu otário não só isso aí porra o cara já tá fugindo o cara já pegou